Nós estamos aqui próximo ao Camaru, ali o Camaru, tem essa região verde aqui e a polícia encontra um cemitério de moto aqui. Tem um policial ali, vamos ver onde que estão as motos desmontadas. Aí uma moto aí, semi desmontada, sem as rodas, o motor tá aí no meio do mato. A placa dela é GVN 5807. Vamos ver onde está a outra moto aqui. Tudo no meio do mato, né? Esse deixou a placa também. Essa também foi deixada o motor, levou mais as rodas. O soldado Michel tá nesse patrulhamento aqui de moto. Como é que vocês chegaram até essas motos aqui, ô soldado? Bom, a gente estava em patrulhamento pelas margens do córrego aqui no fundo do Lagoinha. Isso é de praxe? É de praxe. Dessa vez só encontradas duas motos, produto de crime aí, sendo em datas anteriores. Michel, agora veja bem. As motos estão sem as rodas e eles deixam o motor. Por quê? Possivelmente e provavelmente eles iam voltar pra buscar o restante das peças, né? Deu tempo de tirar só as rodas, já localizou as motos, então não vai ter mais jeito. E é natural mesmo eles deixarem as placas? Não, provavelmente iria tirar, né? Quando fosse terminar de depenar ela, eles iriam tirar, jogar fora e tal. O negócio é que foi muito rápido, né? Eles devem ter tirado só as rodas, provavelmente ia voltar depois pra buscar motor, crenaje da moto.